É aquela doideira da noite. Não, não é que todo mundo pegava todo mundo, bicho. Todo mundo, é. A gente é de uma geração. Tu é de uma geração. Boa. Tu passou o serol, pô. Eu passei. Todo mundo passou o serol. Mais ou menos, mais ou menos. Não, você... Olha, eu vou falar uma coisa pra você aqui, ó. Eu fui bem namoradeira. Você namorou muito, isso. Namorei muito porque fiquei cansada. Agora chega. Ô, Rabelo. Ô, Rabelo. Essa mulher me fez perder uma noite em búzios, meu irmão. Porra, eu tava aí. Tu vai ouvir agora. Agora tu vai ouvir. Agora tu vai ouvir. Conta, conta, conta. Em búzios, é minha casa. Maurício Matar, Romulo Arantes e Silvinho. Silvinho. O Brasil Matar... Não, o Silvinho, meu amigo. Silvinho, lá de São Paulo. Isso aí. Maurício pagando uma paixão pela Elba. Pela Elma. O Romulo Arantes pagando pela Marília Gabriela. E o Silvinho pagando pela namorada que ele tinha lá. Aí, meu irmão. Eu sou em búzios com os caras. Meu irmão, vamos pra Rua das Pedras. Vamos embora. Vamos guerreiro, bicho. Vamos guerreiro. Vamos, porra. E o Maurício, porra, fazendo poesia. pro Rômulo. Porque a Elba... E o Rômulo, porra, e a Marília. E o sol, a lua. Eu falei, ô caralho. Não tô acreditando que... E sua noite indo rala-paixa. Porra, de noite. É, de noite. Os caras na minha casa. Estavam lá na minha casa, bicho. Sim. Resumindo a história. História boa, história curta. E eu chamando os caras. Vamos lá pra Rua das Pedras, bicho. Esquece mulher, meu irmão. É, tem muita... Aliás, uma rua cheia de gata, né? Opa! Rua cheia de gata. E eu ali com os caras, meu irmão. Os principais da porra da Globo. O Maurício matava o galã do galã do galã. O roubo lá, gente, o galã do galã. O Silvito também era muito bonito. Eu falei, meu irmão, vamos embora. Já tava difícil pra você, né? O bicho que eu quero ir na aba, meu irmão. Botar os caras na frente. Botar os caras na frente. Aí a mulher deu risada e... E aí, é, glu, 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 glu. E aí, é. Ah, isso aí. O comediante é assim. Mas o malandro era famoso também. Ó. Malandro pegador. Mais perto dos caras. Ô, Elma, você... Conheço o malandro. Elma. Você... Elma. Eu tô maluco. Por que eu tô falando Elma? Elma. É por causa da... Não tem problema. Porra, Elma. Eu tô acostumada. Elza. O Elza. Bete. Já me chamaram de tudo. Ô, Elma. Um dia alguém me parou na rua. Eu não esqueci disso assim. Você é a Rita Lee. Isso foi em Manaus. Eu fiquei... Por Deus. Eu fiquei assim parada. Eu falei, não. Eu sou Bete Carvalho. Mas pode me chamar de Alba Ramalho. Isso aí. Mas você lembra disso aí que vocês... Acho que vocês tinham brigado. E o Maurício foi pra Búzio lá e ficou lá em casa. Aliás, era comum. Eu e o Maurício brigados. Porra, bicho. Mas aí, ele era apaixonado por você. Tinha de amigo até hoje. Não, vocês têm um filho, né, cara? Temos um filho. Tem que ser amigo, cara. Valeu, né? Valeu. Toda história vale a pena. Quando a alma não é pequena, a gente vai, sofre aqui. E magoa ali. Se deixa magoar. Mas acaba que... Tudo passa. Eu vou repetir. E o Luan... Eu vou dar conversa. Tudo passa. E o Luan... E hoje o Luan é um orgulho, né, cara? Um orgulho. Me deu uma neta linda, Esmeralda. E é meu produtor. Tá fazendo um disco lindo pra mim agora. É músico também. Tem discos gravados. É porque ele não assina nem Matar, nem Ramalho. Ah, não é? O que ele assina? Ele assina Luan Ives. Y-V-Y-S. Então... Mas por que é o nome artístico? Eu acho que ele escolheu o nome artístico dele. Porque o nome dele é Luan Ives Ramalho Kirk Matar. Então, é o nome de Lorde. É verdade. Eu acho que ele é um disco.